Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o ocorrido com o Banco Inter, se ele foi ou não foi hackeado. Tivemos agora o respaldo do Banco Inter e nós iremos tratar deste assunto, explicando para vocês a verdadeira matéria sobre o caso. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Minha gente, o Banco Inter se pronunciou, ele fez uma divulgação. Quando você entra com o seu login na página da internet, você vai entrar nessa aba Segurança e aí você vai encontrar a matéria Comunicado sobre Segurança e lá vai ter a notícia que o Banco Inter deu informando sobre o hacker, o possível hacker que tentou atacar o cyber do Banco Inter. Mas vamos ver a nota dada à versão do Banco Inter e juntos esclarecer o ocorrido, tá bom? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, vocês estão vendo aí que dia 14 de agosto o Inter pronunciou, né? Em maio deste ano, foi noticiado um incidente de segurança da informação envolvendo um suposto ataque cibernético aos nossos sistemas, pelo qual alguns dados teriam sido acessados e divulgados. Reforçamos a nossa convicção de que não houve ataque cibernético externo aos nossos sistemas, que acarretasse ruptura ou comprometimento da nossa segurança. Acredita-se que pessoa autorizada a atuar em nosso sistema tenha quebrado o seu dever de sigilo, sua ética profissional e as regras do nosso código de conduta. E após tentativa frustrada de nos extorquir, divulgou sem autorização algumas informações relativas à pequena parcela de nossos clientes à época. Estudos minuciosos internos de empresas especializadas avaliaram o evento conforme metodologia internacionalmente reconhecida em proteção de dados e constataram que quase a totalidade da exposição de dados foi de baixo impacto, cuja metodologia indicou maior sensibilidade e foram contatados. Adicionalmente, tão logo tomamos conhecimento do fato, adotamos todas as medidas técnicas necessárias para mitigar possíveis riscos não havendo registro de prejuízos aos nossos clientes. Reafirmamos o nosso compromisso com a transparência e nosso desejo de revolucionar o setor bancário no Brasil por meio de um banco justo, acessível a todos. E caso alguém tenha alguma dúvida ainda, pode deixar o comentário aqui e enviar clicando na opção enviar. Tá certo? Então, esta foi a notícia do Banco Inter. O que a gente entende com essa notícia, com essa pauta que foi dada pelo Banco Inter, é que talvez, ou uma empresa terceirizada, ou um funcionário interno, funcionário de má índole, ou colaborador externo de má índole, tentou extorquir o Banco Inter de todas as formas. Ele tentou hackear o sistema, não conseguiu, e aí ele pegou o que ele tinha de acesso no sistema, de alguns clientes, como foi falado na nota, e tentou subornar o Banco Inter. O Banco Inter não aceitou, chamou os órgãos de proteção, e assim continuou o processo aqui, neste caso. Mesmo assim, o Ministério Público entrou com uma ação representativa contra o Banco Inter. E aí o Banco Inter se defende com essa nota que foi dada. Eu, particularmente, acredito que o Banco Inter esteja falando a verdade. Eu duvido que um banco tão amado pelo Brasil, carinhosamente pela população brasileira, eles estão em mais de 90% das cidades brasileiras, faria uma... daria uma notícia errada, ou uma notícia falsa. Então eu acredito, sim, nessa notícia que o Banco Inter está dando, que os clientes não teve prejuízo, e os clientes que, possivelmente, sofreram alguma retaliação, o Banco Inter entrou em contato. Então, acreditamos que sim, que o Banco Inter realmente esteja falando a verdade para todos aqui. E agora eu estou vindo em nota mostrar para vocês a versão do Banco Inter que ele deu aqui para todos. Também no dia 14, o Banco Inter dá uma outra nota. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Monitore sua conta com frequência. Então ele te fala quatro motivos de segurança para você acompanhar a sua conta corrente. Monitore sua conta com frequência. Não abra sua conta utilizando Wi-Fi gratuito ou computadores públicos. Use senhas fortes e troque sua senha periodicamente. E mantenha seu antivírus atualizado. Então o Banco Inter deu essa nota também, tá? Mais segurança para quem estiver acessando a plataforma digital com o banco, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje referente ao esclarecimento do Banco Inter, se foi hackeado ou não, eu, Leandro, particularmente não acredito. Acredito que o Banco Inter esteja falando a verdade, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. Gente, que maravilha, né? Hoje nós já passamos de mais de 40 membros no canal. Quero agradecer a todos vocês aí. Nós temos 150 mil passados de inscritos. E eu gostaria que todos vocês aí compartilhassem os nossos vídeos. Ajudando a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Se possível, se tornar membro do canal, eu agradeço também. Praço de hoje eu quero mandar para o pessoal de Poços de Caldas, Minas Gerais. A galera de Minas me pedindo um abraço em peso. Então, um abraço para todos os meus amigos aí de Poços de Caldas, Minas Gerais. O pessoal aí também de Fortaleza, na Bahia. Um grande abraço aos meus amigos baianos ligadinhos aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês aí. E em especial também a cidade aí no interior da Bahia, Mortugaba. Um grande abraço a todos vocês também de Mortugaba. Um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus.